Olá pessoal, passando aqui para dizer para vocês a minha indignação com a falta de respeito com as famílias florestanas. Cadê o gestor? Cadê o seu grupo? Cadê as pessoas competentes de floresta? Cadê essas pessoas? O que estão fazendo? Floresta está amíngua, está a Deus dará. Vamos minha gente, fazer alguma coisa com floresta. Floresta está precisando de alguém de curso, de alguém que tome atitudes verdadeiras, que faça alguma coisa, que tenha coragem, que tenha coragem e falta de respeito. É uma falta de respeito com a população. Isso eu estou indignada. Cadê as barreiras sanitárias? Cadê o isolamento social? O distanciamento onde for preciso? A casa lotérica, por exemplo, isso aí já está para ser interditado, aquela rua, aquele beco do comércio, como a gente chama, colocar tendas, colocar cadeiras, distanciando, tomar alguma atitude. Falta atitude, falta coragem. E isso eu tenho. Vamos minha gente, alerta floresta. Tchau, tchau.